Então, quando você estiver nessa indisposição, fale para a criança, vamos de novo. Convida, olha meu filho, você já sabe quem é menino, já sabe se é menina, porque se não sabe, trata como um nome genérico, bebê. Não fique falando do meu menino se você não tem certeza, esse rapazinho que está lá dentro. Então já faz ultrassom, já fica sabendo, já escolhe o nome, já escolhe a roupa, já escolhe a profissão dele, a moça com quem vai casar, já fala o futuro dele todinho. Então, conversa com ele, Joninho, lá vai nós de novo, Joninho. Joninho, para de pisar, você está pisando na minha bexiga, o rapazinho, vamos. Olha, você começa um relacionamento com o seu filho, você começa a operar uma cura nele. Ora, como nenhuma mulher no mundo consegue passar os nove meses sem aqueles dias indispostos, cheira de comida, principalmente cheira de carne. Vem que é cheiro de carne, a mulher começa a se sentir mal. E ela pensa que é uma coisa ruim. E é uma coisa boa. Por que a mulher sente enjoo na gravidez? Porque o cheiro acusou para a criança que aquela comida vai fazer mal, e o organismo já está rejeitando. Então, sentir um cheiro que não vai bem, não coma. Mesmo que você goste muito de torresmo, não coma. Evita-o. Evita aquele pururuca. Aquilo pode fazer o mal danado. A senhora teve esse problema? Não. Evita que... O organismo está avisando. Isso não me faz bem. Se não me faz bem, eu não vou. Mesmo que euがimando. Não. Entra-o. Só o organismo está avisando.